8 horas 33 minutos, muito bom dia pra você, hoje é quinta-feira dia 6 de dezembro, tá no ar mais uma edição do TV Mar News, sejam muito bem-vindos. E como eu digo, todos os dias você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetoweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e além disso, utilize o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já pintaram aí na telinha pra você. 8 horas 34 minutos, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quinta-feira. Nas imagens do Azulino, ficou feliz o Márcio André com a contratação do goleiro que era do CRB e agora vai defender o manto azul. Olha o Márcio André está feliz, vejam aí muitas nuvens no céu, daqui a pouco tem a previsão do tempo com o Polany Santos, tem os pitacos do Lino. Vamos falar também sobre a questão das drogas. O que fazer se nós tivermos alguém da família passando por este problema, hein? Já já uma entrevista muito legal com o doutor Urânio Paiva, já já os detalhes. E como eu digo diariamente, obrigado ao Josiel, ao Max Mídia, o TV Mar News é um oferecimento à Pivida. 25 anos, saúde e odontologia. Olha, ontem quem passou pela praia da avenida viu um transatlântico. Na minha época se falava assim, transatlântico. Um navio belíssimo que chegou ontem, inaugurando a temporada de cruzeiros aqui na nossa capital. Bom para o turismo, melhor ainda para a economia. E quem foi lá? Eu acho que ele embarcou, viu? Eu acho que ele viajou junto. Foi Fernando Palmeira que agora traz os detalhes. A vocação turística de Alagoas e particularmente de Maceió. A alta temporada já começou e a temporada de navios também. Nós estamos no caso do Porto do Jaraguá, comemorando esse início da chegada de navios que trazem divisas para Alagoas e traz dezenas, centenas e milhares de turistas que vêm de outras regiões do país e até de outros países. Nós estamos aqui com o Rafael Brito, secretário de Estado, Desenvolvimento Econômico e Turismo e nos fala desse momento de felicidade, a recepção com foguetes folclóricos, a banda de música do 51º Batalhão de Infantaria Motorizada. Tempo bom, né? Pô, 203 anos de Maceió hoje, né, Fernando? É um aniversário que a cidade merece, né? Recebendo aí, hoje, quase 3 mil turistas, dentre eles 470 franceses, 200 alemães, 200 italianos, né? Aqui tem gente da Polônia, da Estônia, enfim. Então é um momento muito bacana, né, de estar recebendo esse público bem diferenciado do nosso turismo cotidiano, digamos assim, no aniversário de 203 anos de Maceió. E eu, alguns dos passageiros que eu já consegui falar aqui nessa chegada, eu tenho dito a todos eles que eles se preparem porque esse é o ápice da viagem deles. Eles estão visitando outras cidades aqui do Nordeste e eu disse a eles que hoje é o ápice, que eles aproveitem bem muito porque não vão ver nada tão bonito quanto estão vendo no dia de hoje. O material aí distribuído pelas secretarias de turismo é um material muito importante, muito interessante para que eles tenham facilidade de percorrer esses pontos turísticos mais próximos. Bacana, e a gente tem uma vantagem, né, Fernando? Porque a Lagoas, como é pequena, as distâncias a se percorrer para fazer um passeio são pequenas, são rápidas. Então é muito fácil você ver essa quantidade de ônibus aí, impressionante. As pessoas só entrando e os ônibus já saindo. Então cada um deles já está com o destino certo. O Marechal Deodoro, a própria orla de Maceió é muito atendida num dia como hoje. Muita gente fica aqui por Maceió mesmo, para voltar ao Cruzeiro por volta das 14 horas. Então assim, eles perguntam sobre a vulnerabilidade das nossas praias, eles perguntam sobre a cidade de Maceió, porque muitos deles querem ficar aqui mesmo. As obras já começaram e eu estou muito feliz porque essa estrutura definitivamente está chegando, moderna, para abrigar melhor os visitantes que chegam aqui pelo Cais do Porto. É verdade, Fernando. E melhor do que ver o cartaz, que está lindo, a gente está vendo ele aqui, a perspectiva, é olhar ali do lado e ver que as obras estão em pleno andamento, estão aceleradas, eu diria assim. E eu acho que no próximo ano, ou no mais tardar em 2020, vamos ter o nosso... No próximo ano já, o Costa já me corrigiu aqui. Então, no próximo ano já vamos ter o nosso terminal de passageiros, o que dará uma qualidade na recepção desses cruzeiros muito maior. E pode anotar aí e botar na minha conta, botar na conta do governo, na conta da Prefeitura de Maceió, de Maragogi, de Marechal, que para o ano, na próxima alta temporada, o número de cruzeiros que visitarão o estado de Alagoas crescerão em 40%. Parabéns pelo trabalho, estou muito feliz. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a todos. E a felicidade de todos nós aqui alagoanos, exatamente, de apresentar aqui, olha só. Não é a maquete, já é um cartaz e as obras já começaram. Isso nos dá uma felicidade muito grande para a gente que sai de Alagoas, sai mesmo do Brasil, que vai à Europa, e ter também a satisfação, a felicidade de vermos o Cais do Porto de Maceió recebendo figuras aqui que chegam de todas as partes do Brasil, da Europa e de todo mundo. O pessoal que se estende bem à vontade, essa vocação para o turismo que Maceió, Alagoas, como um todo, tem, é exatamente para que tudo isso se transforme em riqueza, essas nossas belezas naturais e a receptividade do nosso povo com a nossa rica culinária. Aqui no Cais do Porto de Maceió, inaugurando a temporada, a alta temporada turística e o primeiro transatlântico que chega, o primeiro cruzeiro a portar em Maceió nessa temporada 2018-2019. Fernando Palmeira com as imagens de Flávio Santos para a TV Mar da Organização Arnold Mello, no canal 25 da NET. Tá aí, que maravilha, que bom, hein? Parabéns ao Fernando Palmeira. Só senti falta de ver uma imagem desse navio tão belo, né? Eu tive a oportunidade de passar lá quando ele ainda estava se deslocando. É belíssimo demais, mas fica aí a informação em primeira para você. Gente, vamos, falamos de economia, vamos mudar a página para falar sobre saúde. O problema com as drogas é cada vez mais frequente e atinge as famílias de todas as classes sociais. Quanto a isso, eu acho que não resta a menor dúvida. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer o doutor Urânio Paiva, ele que é coordenador da Clínica Árvore da Vida. Doutor Urânio, é um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente, ainda mais para a gente falar de algo tão importante e de fato, como eu disse na abertura, é um problema frequente, né? Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os que fazem a TV Mar, né? Traz um assunto relevante para este momento do ano. Nós vamos ter agora as festividades de final de ano, o Natal e depois o período de férias da maioria dos jovens da nossa cidade e do nosso estado. Gostaria também de aqui referendar a todos os telespectadores da TV Mar para que a gente possa, então, bater um papo sobre essa questão que aflinge tanto a nossa sociedade. Hoje a droga faz parte do cotidiano da vida da maioria das famílias alagoanas. E precisamos, então, esclarecer alguns pontos, alguns aspectos para que a gente possa, então, minimizar o sofrimento dessas famílias no relacionamento com o jovem usuário de droga. O que o senhor pode colocar como ponto de partida para essa discussão, doutor? Bem, o ponto de partida é, inicialmente, que a gente tome a consciência de que o uso abusivo de qualquer droga é um problema de saúde. Ou seja, o ser humano, ele adoece quando ele faz a opção de fazer um uso abusivo de qualquer substância. O meu trabalho é um trabalho em cima desses pacientes. Evidentemente, existem pessoas que podem usar alguma substância psicoativa, como o cigarro, como o álcool e outras substâncias medicamentosas também. Mas tem pessoas que têm uma acessibilidade mais apurada e não podem fazer uso dessas substâncias porque eles entram num processo de degradação orgânica e mental, trazendo um grande prejuízo para si, para a sua saúde, para a sua família e para a sociedade. Então, há uma necessidade de que, quando a pessoa comece a veredar por um uso insano, por um uso abusivo da substância psicoativa, haja necessidade da intervenção da família para buscar ajuda a profissionais qualificados que possam, então, tratar desta patologia. Em nenhum momento deve haver a negação, né, doutor? Isso só contribui para o agravamento desse problema, né? Exatamente. A negação é uma fase do processo de adoecimento na dependência química. E a negação não só acontece ao jovem, porque ele sempre diz que pode controlar aquilo que ele está fazendo, que é dono da vida dele e que ele está lúcido no sentido do uso da substância. Como também a negação da própria família. A família não quer acreditar que possa ter um ente querido fazendo uso de substâncias que trazem problemas graves no comportamento dele. Então, a família sempre fica colocando o problema de uma forma para o futuro, achando que não é bem assim, que com um conselho resolve o problema, com um castigo resolve o problema, né, com uma... Chantagem até, né, doutor? Uma chantagem, né, uma manipulação resolve o problema e o problema só faz se agravar, porque a dependência química é uma doença progressiva, né, é uma doença fatal, ela mata, certo? Muitos jovens já morreram em consequência do uso de substâncias, né? A família precisa ter esse entendimento da necessidade de cuidar o mais breve possível daquele jovem que está fazendo opção do uso dessas substâncias. O tratamento, ele pode ser um tratamento ambulatorial na fase inicial do uso, pode ser um tratamento que haja necessidade de uma intervenção mais... mais incisiva, como a internação involuntária ou a compulsória. Existem também momentos em que o jovem não está aguentando mais aquele relacionamento com a droga, o seu organismo está exausto com o relacionamento e pede, então, para realizar um tratamento. Essas são as formas que a gente consegue abordar os jovens. Um tratamento voluntário, o involuntário, quando a família solicita, né, que ele não quer se tratar, que ele não quer participar de nenhum programa, que ele não quer se cuidar, que ele tenha consciência do que ele está fazendo está certo. Então, isso precisa ser interrompido, né? E nós trabalhamos em cima, justamente, desses jovens que não querem se tratar desta patologia. Doutor, vamos aproveitar para falar um pouquinho da Clínica Árvore da Vida. Como é que está estruturada? Conta para a gente um pouquinho o que vocês podem oferecer para essas famílias que, como o senhor muito bem nos coloca, vive um processo muito grande de angústia, né, de sofrimento também, claro. Essa modalidade de estrutura que aceita esses tipos de pacientes, né, ela é uma modalidade muito complexa, porque a necessidade de uma intervenção multiprofissional. Nós precisamos ter médicos lá dentro, precisamos ter psicólogos, assistentes sociais, medicinais, enfermeiros, educador físico, toda uma gama de profissionais para dar esse suporte, né, porque, na realidade, o tempo de tratamento, ele é um tempo grande de tratamento. O jovem fica interno por volta de uns seis meses, aproximadamente. Então, nós temos que oferecer, né, toda uma qualidade, todo um acolhimento para que ele se sinta bem nesse ambiente de tratamento. Nós, da Clínica Árvore da Vida, começamos a nossa atividade aqui na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, nos anos de 2011, certo? Nós temos hoje sete anos e meio, aproximadamente, de experiência com esse tipo de tratamento. Nós evoluímos bastante, nós adquirimos, então, uma sequência de, vamos dizer assim, uma sequência profissional, de compromisso, né, de experiência, uma sequência de experiência na abordagem desses pacientes. Hoje, nós temos a felicidade de ter profissionais de outro estado trabalhando conosco. A equipe, realmente, está extremamente ajustada para a necessidade. Mesmo assim, a gente tem a consciência da dificuldade que a gente tem para tratar esses pacientes. porque a alteração comportamental não é só do jovem que faz uso da substância, mas a família também está envolvida nisso, né, e precisa-se, então, trabalhar a família. Quando a família se engaja no processo terapêutico, os resultados são bem melhores do que quando elas não se engajam. E aí, existem vários fatores que se interrelacionam com a família e prejudicam, então, o processo terapêutico. É importante que haja a confiabilidade da entrega do seu ente querido a uma equipe para que possa cuidar desse jovem. Isso é fundamental, né, doutor? Evidentemente, no passado, nós tivemos algumas falhas, mas fomos ajustando, fomos buscando, né, um tratamento onde não deixa a desejar tratamento nenhum no país. Hoje, a Clínica Árvore da Vida está estruturada para atender com qualidade os jovens que fazem uso abusivo da substância psicoatírica. Muito bem, doutor, só vou lhe fazer uma última pergunta, mas antes quero deixar para você, que acompanha o nosso programa, o endereço eletrônico da Clínica Árvore da Vida, www.clinicaarvoredavida, tudo junto, está na telinha para você, .org, um trabalho de primeiro. Doutor, acho que de tudo isso, a última pergunta tem que ser, ainda mais para o senhor que já tem tanta experiência, até para dizer para as pessoas que acompanham o nosso programa que, apesar de ser um processo doloroso, de muito empenho, é possível sair dessa, né? Sim, evidentemente, senão, né, a dependência química é uma doença como a diabetes, como a hipertensão, né, ela não tem cura, mas ela tem controle. Um diabético não pode comer açúcar, né? Um jovem que é doente, que é dependente, ele não pode usar droga. E nós temos um, o último levantamento que nós fizemos, nós estamos com um percentual em torno de 37% a 42% de recuperação desses jovens. Então, cada 6 jovens que entram na clínica, entre 36 a 42 jovens conseguem se recuperar. Hoje a clínica já tratou mais de 1.200 jovens, certo? Então, nós temos aí, aproximadamente, na sociedade, mais de 400 jovens recuperados pela clínica Álvaro da Vida. Parabéns, doutor. Muito obrigado pela presença. Venha mais vezes. Muito obrigado também. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com outras notícias para você. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri